Quando Satanás nos tenta, devemos resistir-lhe numa fé perfeita, numa palavra perfeita como Jesus resistiu. A palavra de Deus é perfeita, devemos ter fé perfeita nessa palavra perfeita e resistir a Satanás. Agora, vamos nos apressar o mais rápido que pudermos. Por sua fé em sua palavra, nós, ele conquista, nós podemos conquistar qualquer coisa, tanto a morte quanto o inferno e os sepulcros. Sabemos que Deus é Deus, essa fé perfeita era a palavra perfeita de Deus, ele conquistava tudo com quem entrava em contato. A morte nem podia ficar em sua presença, a enfermidade não podia ficar em sua presença. Havia como que rios de virtude fluindo dele, saindo, constantemente virtude saindo de sua roupa. Essas pessoas deitando-se em suas sombras, em seu passo, pondo o dedo em sua roupa e sendo curadas. Quando aquela mulher fez aquilo, todos quiseram tocar sua roupa, porque viram que havia virtude saindo dele constantemente. Fluia como rios, e lá estava ele andando, andando num mundo com fé perfeita, porque ele era a palavra. E agora, se eles estiverem em mim, através dele, ele trouxe a palavra a você e as minhas palavras estiverem em vós. Então ande no mesmo tipo de caminho. Virtudes fluindo de você. Os rios, as fontes e bênçãos de Deus fluindo para o povo. Está vendo o que eu quero dizer? E você não está blefando. Imaginando. Está realmente acontecendo. E você vê isso. E se só está imaginando, não faz bem. Mas se realmente está aí, realmente aconteceu. E você vê isso. Legenda Adriana Zanotto